Nós crescemos numa cultura em que o ser humano parece ser o vilão da vida. Tudo de errado, tudo de mal, é creditado ao ser humano. Os erros, os acertos são creditados a um ser superior, a um ser divino. O ser humano erra, ele acredita que ele terá que ser punido, ele terá que adoecer ou passar por alguma adversidade. Esse sistema coloca o ser humano num lugar bem inferior, coloca o ser humano no lugar do erro, do pecado, da maldade. E isso dificulta a ascensão humana, dificulta o ser humano entender que o universo, a vida, lhe pertence. É dele, ele que tem que estabelecer as leis que regem o seu destino e não acreditar que essas leis são impostas a ele, que ele tem que acreditar e seguir. Isso vem de um empréstimo de crenças. Nós emprestamos crenças e passamos a acreditar que funciona daquela forma, como se fôssemos crianças que devêssemos obedecer a ideias antigas, arcaicas. O ser humano deve aprender que o universo lhe pertence e que ele vai estabelecer as próprias leis que devem vigorar para ele e não acreditar que vem algo superior de cima, que estabelece como ele deve se guiar. É um aprendizado permanente. Isso significa que o ser humano deve sair da condição de inferioridade em relação à vida e se empoderar, tomar consciência de que tudo lhe pertence, que o que está posto, que a realidade que se apresenta a ele, cabe-lhe manipular, manejar, moldar de acordo com a sua capacidade de entendimento. Você deve se empoderar perante o universo, perante aquilo que fizeram você acreditar que é um Deus que lhe oprime, que decide sobre você. Você tem que aprender a amadurecer, a adquirir maturidade para manejar o destino, manejar a vida, manejar a matéria, manejar o universo. Você é o senhor do universo. Você não está dentro dele. Você o maneja de acordo com suas necessidades. É isso que você está aprendendo. É evoluir, é adquirir uma capacidade ou habilidades que lhe tornam senhor da sua vida, como todos devem ser, senhores das suas vidas. Esse empoderamento é necessário. Isso não se dá simplesmente por você ter uma cultura maior, um nível de conhecimento maior ou de informação. Isso se dá por uma complexidade crescente de habilidades que você vai adquirir nas experiências da vida. Empodere-se para descobrir que Deus não é uma ideia externa nem uma ideia interna. Deus precisa ser sentido por você, apenas sentido. Deus precisa ser sentido por você, apenas sentido por você ter uma ideia externa. Deus precisa ser sentido por você, apenas sentido por você ter uma ideia externa. Deus precisa ser sentido por você, apenas sentido por você ter uma ideia externa. Deus precisa ser sentido por você, apenas sentido por você ter uma ideia externa.